Música Olá, meu nome é Sheldon E eu sou o Felipe No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o Digimundo e sobre as onas É, como que funciona o Digimundo? Como ele surgiu? Quando? Quais são as explicações físicas e racionais? Começa agora! Digimon, Segredos e Mistérios Você já se perguntou como surgiu o Digimundo? E como surgiram os Digimons? Esse é o tema do episódio de hoje Takato e seus amigos entraram no desconhecido Digimundo Ninguém sabia o que estaria esperando por eles Eu estou tonta Segura em mim Valeu mesmo Hulk Vamos dar É, o Digimundo também é conhecido como Digital World Ou em japonês, Digitaruárido Ou até mesmo Digitaisekai É uma região do pseudo-ciber espaço onde Digimons e outras formas de vidas digitais habitam Existem muitos Digimundos e também existem muitos mundos reais Mas todos são separados por uma única barreira do espaço-tempo Alguns também muito similares Outros também muito diferentes Alguns desses mundos são formados por quatro ilhas A Ilha Arquivo Continente Pasta WWW Continente E a Floresta dos Deuses O Continente Pasta, que se passa toda a história de Digimon V-Tamers A Ilha Arquivo, que se passa Digimon Adventure e outros jogos O WW Continente, que é mostrado no jogo Digimon Lost Evolution E no jogo ele também é chamado como Continente Placa-Mãe E a Floresta dos Deuses, que só temos a informação de que ela é habitada pela Fera Sagrada Shan Yu-Mon Mas como ele surgiu? Quem os encontrou? Ao contrário do que muitos pensam, o Digimundo não foi criado por humanos Primeiramente vocês terão que esquecer o conceito do mundo real e o Digimundo Porque nem o Digimundo e nem o mundo real existem na verdade E o que existem são bolhas dimensionais, que são conhecidas como zonas Como explicado no mangá de Digimon CrossWars e no episódio 22 de Digimon Fusion Que é mostrado de uma forma um tanto abstrata Espera aí, então o mundo digital foi criado acidentalmente pelos humanos quando inventamos a tecnologia digital? Está ao contrário Como assim? O mundo digital surgiu há muitas eras, muito antes do mundo humano surgir Recentemente vocês aprenderam a usar uma pequena parcela dele E grande parte é para fazer vídeos de gatos Para você entender melhor Se o mundo digital fosse uma pizza grande O pedaço que vocês usam seria do tamanho de uma fatia de linguiça Fatia de linguiça? Só isso? Espera aí, mas se um mundo do tamanho dessa pizza for dominado pelo Lorde Bagura Seria um desastre Mas como assim você deve estar pensando? O mundo real e o Digimundo não existem? Calma, vamos explicar isso usando a física, através da teoria das bolhas Quando o Big Bang aconteceu, a massa do que viria a ser o universo se expandiu na velocidade da luz Gerando assim o tempo Em alguns pontos o universo deixou de se expandir E outros continuaram se expandindo em volta desses outros pontos fixos Fazendo assim bolhas de tempo ou dimensões paralelas Ou seja, as zonas habitadas por Digimons e humanos Por exemplo, o personagem Tyke de Digimon Cross Wars viaja por entre as zonas E essas zonas possuem muitas semelhanças com zonas de outras temporadas Nessa imagem nós vemos a zona da areia que Tyke viaja Que é bem parecida também com a zona em Digimon Adventure Quando o sol é raptada Existem muitos outros lugares que são compartilhados entre várias zonas As cidades do começo A cidade dos brinquedos e entre outras localidades O único Digivice até o momento que permite o seu utilizador a viajar por entre as zonas É o Crossloader Mas outros personagens viajam por elas também Podemos também usar de exemplo o próprio Ryu que citamos no episódio anterior O Ryu viaja pelo tempo Mas também não apenas pelo tempo E sim pelas dimensões paralelas ou zonas Vemos ele durante a história de Digimon Brave Tamer Viajando nas zonas de Digimon Adventure V-Tamers, Tamers e a zona de Enniac O próprio Millennium Mon, o Parallelomon, Metamorph Mon Entre outros podem ser usados de exemplos de Digimons que viajam por entre as zonas Os humanos também podem existir em vários mundos diferentes Podemos pegar um exemplo do Ty e do Tyke Outro exemplo pode ser a personagem Lily Rochefort de Tekken Que aparece em Digimon World Redigitize E também em Redigitize e Decote São personagens diferentes que coexistem em vários universos Vejam essas imagens que são claramente as mesmas pessoas Mas em universos diferentes Vivendo histórias totalmente diferentes Mas mesmo assim tem um mistério nessas zonas Como surgiram os Digimons em tantas zonas diferentes? São poucas as histórias que são contadas nessas zonas de como os Digimons surgiram Mas a história definitiva podemos encontrar em Digimon Tamers Mais precisamente no livro Digimon Tamers 1984 Muitos de vocês não sabem a existência dessa história Antes do anime ser lançado, foi lançado na V-Jump Uma pequena história contando os acontecimentos antes de Digimon Tamers Essa história se passa no ano de 1984 Quando o Digimundo surgiu Que especificamente conta sobre a origem dos Digimons Os Monsters Makers E a história do procedimento dessa criação E nessa história podemos encontrar muitas evidências de que o Digimundo Ele se expandiu para outras bolhas temporais Que são as zonas Na história é dito que o pequeno Digimundo se expandia através da rede Mas de alguma forma eles escaparam do seu pequeno mundo Atingindo zonas, teoricamente vazias Criando assim o Digimundo que conhecemos Mas também um Digimon acabou escapando para o mundo de Daisy Mas não sabemos ao certo o que ocorreu naquela noite Chamamos esse evento de Big Bang Digital Onde os dados dos Digimons atravessaram as bolhas do tempo e espaço Agora sabemos que os Digimons escaparam para outras zonas E sabemos que agora existem zonas de humanos e zonas de Digimons Outra coisa que podemos perceber para agregar mais valor a essa teoria São as espécies de Digimons encontradas em diversas zonas Os Digimons que são encontrados nativamente nas zonas de Digimon Adventure Ou Tamers por exemplo Não podem ser encontradas em zonas diferentes como as de Digimon X Evolution Ou outras e outras zonas São dezenas Esses Digimons são encontrados exclusivamente em algumas zonas Por causa da seleção natural Por exemplo Em uma zona da areia Iremos encontrar Digimons que são adaptados a esse ambiente Assim comprovando que Digimons Além de evoluírem através da Digievolução Eles também evoluem por meio da seleção natural Como é explicado no livro A origem das espécies de Charles Darwin Não dá para explicarmos muito Porque é muito conteúdo para esse vídeo Então por hoje é isso pessoal A gente quer pedir desculpa pela demora do vídeo Porque estamos com muitos projetos em desenvolvimento E assim que pudermos Iremos lançar mais episódios de Digimon Segredos e Mistérios Então por hoje é só galera Mas iremos nos esforçar o máximo Para trazer um conteúdo de qualidade e inovação para vocês É isso mesmo gente Então até a próxima Até Tchau 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 Tchau